Você tá toito, velho, olha só, que isso, olha isso, bombardeio, que bombardeio. A última coisa que teve aqui no Pet Simulator, o último que eu joguei aqui no Pet Simulator foi esse evento aqui, Batalha de Cores, tá pessoal? Finalizei o evento Batalha de Cores. Agora vamos dar sequência aqui então pra gente poder finalizar os mundos. Olha, eu não completei todos os mundos, tá vendo, pessoal? Então eu vou tá completando esses mundos aqui, vou até vir até nesse aqui, né, eu acho, que é o mundo hack aqui, ó. Eu vou lá no mundo hack e eu vou completar o mundo hack, tá? Posso entrar no jogo, fiquem à vontade, galera, pra entrar no jogo aqui na live comigo, é por isso que vocês, né, é legal de tá participando aqui. É exatamente isso, vocês poderem tá aí entrando aqui no jogo comigo, tá? Legal esse aí, se você tá nesse mundo, fique à vontade pra vir aqui e entrar, tá? Se você já tinha esse mundo aqui, beleza? Tá, que vida é essa. Adoro esse jogo, que legal. Bom, esse aqui, pessoal, são os meus pets que eu peguei lá no evento. É, os pets aqui de 36 trilhões, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pulo antes, lá na galera que vende pet. Vamos lá, rapidão, galera, deixa eu ir no galera que vende pet. E eu vou ver se tem alguma coisa pra comprar lá, tá? É bom, porque às vezes você não precisa ficar passando pet, você já pula os pets lá. Se bem que ultimamente eu não tô vendo muita coisa, sei lá, não tô vendo tanta coisa boa não. É, toda hora aparece essa coisa verde aqui, é porque eu tô na Batalha das Cores e eu sou... Eu não era o verde, eu era o ruxo porque eu era o verde, eu não entendi qual era o verde. Eu não tô lembrando. Vamos ver o que tem aqui de pet? Ah, tem esses aqui, né? Ok, deixa eu ver esses pets aqui. São todos hug aí, né? Esses aqui também. Esse aqui tá vendendo pet por 20, já, o pet foi muito barato já, né, cara? 31, 36,3. É, os melhores pets aqui que você pode estar comprando, na verdade, são os rugs mesmo. Os pets ficam muito baratos. Esses pets que a gente pega aí, que a gente farma, eles ficam muito baratos, cara. Mas eu gosto desses rugs de 100%, sabe? Esses de 95% e tal. Pelo visto, os pets que eu tô são os petzinhos melhores mesmo. Tá, então vamos voltar. Ah, não tem como sair, tem que sair daqui primeiro pra poder ir lá pra aquela área de lá. Vamos lá, então, fechar aquela parte lá do, do, daquele, parte daquele mundo que eu ainda não fiz, beleza? Ok, estou aqui na matriz hacker, tá? Matriz hacker. É, nessa área aqui. Pelo que eu tô entendendo, a gente vai desbloqueando as portas assim, ó. Cada porta tá de um lado, né? Aqui eu tenho chave? Deixa eu ver, acho que eu tenho uma chave aqui, hein? Não tenho. Tá, então a primeira missão que nós temos que fazer é abrir 100 ovos aqui, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar os pets aqui. Vamos dar umas paradas pros pets aqui. De dano. Poção de dano. Uma poção de moeda aqui, tá bom? Eles vão pegando bastante coisa ali. E aí nós vamos vir aqui. Eu preciso comprar 100 dos pets. Deixa eu vir aqui, ó. Eu vou comprar 53. Deixa eu ver aqui, ó. Os pets que veio. Já até perdi, cara. Que espete que é esse que eu peguei, cara? É esses aqui, né? Eu acho que é esses aqui. Tá, beleza. Eu vou comprar a próxima área aqui. Vamos aqui pra este lado, tá? Este é o lado. Olha que legal essa ponte, galera. Ficou bonito isso aqui, né? Umas ilhas, né? Que foram criadas. Eu vou deixar aqui os meus pets farmando neste lado aqui. Que vida é essa? Tudo beleza? Algum probleminha aí? Você falou, ué, o que aconteceu? O go aí? Bom, pra abrir a próxima área, seria a área 212. Eu preciso de 10 estimações dourados do melhor ovo. Então tem que ser do melhor ovo que no caso daquela região ali, tá? Você tem muitos pets. Não sei o que dizer. Tem bastante pets aqui, cara. Tem que ver? Acho que são as pets que eu tenho. Ah, 57 pets. Tá, vou comprar aqui os ovos. Tá vindo um monkey, né? Eu acho que aqui já dá pra me fazer. São quantos dourados? Deixa eu dar uma olhada de quantos dourados são, galera. São 10 animais dourados do meu melhor ovo. Tá, e quando é que eu faço essa parada do animal dourado? Ah, portal do vírus. Baú-chefe. Eu posso já entrar? Olha, eu posso entrar no portal do vírus. Legal, mas não tem baú nenhum aqui pra me pegar. Também aqui... Ah, cada lugar tem um... Ah, aqui tem um baú, ó. Cadê meus pets? Os meus pets não vêm pra cá? Ah, eu posso deixar meus pets aqui, hein? Pegando esse baúzão aqui. Não, mas esse aqui vai demorar demais, velho. Mostra. Ah, tá, entendi. Primeiro a gente tem que destruir essas paradinhas aqui, galera. Agora eu entendi. Primeiro a gente tem que destruir esses negocinhos ao redor aqui que fica dando energia, proteção pro baú. E aí sim, cara, a gente consegue aqui, ó, tá? Destruindo esse baú. Legal, cara. Eu não sabia disso. O portal vírus. Bacana. Melhorou? Bem melhor. Beleza. Será que eu caio aqui? Não tem como cair, né? Tá, vamos destruir as paradinhas aqui, então, pra gente destruir esse baú, cara. Nossa, eu não sabia que tinha isso aqui. Legal. Ficou diferente, né? Cadê? Tem alguém que entrou aí junto comigo? Conseguiu entrar pra poder vir destruir o baú aqui junto comigo? Todos os pets num só lugar vai ficar melhor, hein? Fala, Rick Sugio, beleza? Opa, mãe. Queria trocar uma ideia com tu. Como faz pra falar com tu no Discord? Cara, na live eu não falo no Discord. Eu não tô com o Discord aberto, não. Mas eu acho que você pode entrar lá e me mandar no privado, se você quiser conversar comigo. Me manda lá no privado, depois eu te respondo, assim, que eu tiver um tempinho. Beleza? Eu ainda não criei ainda aqui na live o esquema do Discord, né? Eu acho que até pode ser criado um dia. Ia ser legal, né? A galera trocar os pontos por entrar na cal no disco, eu ia ser legal. Tá, você me mandou? Você sabe qual que é o Discord, então? Você sabe? Então, beleza. Se você sabe qual que é o meu Discord, eu te respondo. Eu te respondo lá, velho. Tranquilo. Beleza? Show de bola. Eu só não vou parar agora pra responder, né? Porque eu não sei que mensagem que é, né? Não aparecer na live aí e todo mundo ficar sabendo que tá pegando, né? Pra saber, né? Que tive mensagem que é. Mas eu respondo lá, de boa. Bom, agora é quebrar esse baúzão aqui do vírus, né, galera? Agora que a gente já detonou ali o escudo do vírus, agora é só quebrar esse baúzão do vírus aqui. Será que tem como? Tipo, colocar uns dinamite aqui, uma coisa assim. Deixa eu ver aí o que eu tenho. Não tem, mas as TNT que aparecem e caem lá fora. Não tô entendendo isso, não, né? Meu Deus do céu. É o Tec, sim. Esse é o mundo Tec. Beleza. O que que apareceu aqui? Ah, apareceu um ovo especial aqui? Legal, galera. Um computador hackeado. Não tem como mais. Peguei... Ah, na verdade veio mais fácil, né? Os outros aqui não vieram pra mim. Você não pode pegar mais este ovo. Tá bom, então, né? Não posso pra mim pegar esse ovo. Então, vambora. Tá, vamos fazer aquela missão ali, então? Que é faça 10 animais de estimação dos dourados a faixa do melhor ovo. Ah, mas... Eu vou ter que sair daqui pra poder fazer o melhor ovo. Vamos voltar, cara? Sério? Vamos voltar, então. Área 112, que legal. Manda salve, por favor. Que vida é essa? Salve pra você. É do... Do mundo hacker, cara. Esse aqui é o mundo hacker. Deixa eu fazer os animais aqui. Golden. O meu melhor ovo. Qual que é? Eu acho que eram esses aqui, né? Nossa, mas eu tenho que comprar mais patch. Deixa eu ver se esses aqui vão dar. Acho que esse aqui deu, hein? Vamos voltar pro mundo. Aqui, ó. Vamos voltar pra estímulo aqui pra gente poder ver. Fala, Bruno. Salve. Beleza, Bruno? Ó, Bruno. Fica à vontade pra me pedir amizade lá no Roblox, tá? Meu link tá fixado aí na tela. Fixado no chat. Você vai ver em cima aí fixado o meu link. E também o link que vai pro meu perfil. Vai lá, cara. Manda um pedido de amizade lá. Enquanto tiver como entrar amizade, você pode ir lá pedir. Que depois eu vou aceitar, beleza? Fica à vontade. Pode ficar à vontade. Aqui, ó. Entra aqui se quiser entrar com a gente aqui. Pode entrar também, cara. Tá? Bruno Tanaka. É o Rick que tá falando. O Kawan é meu filho. Ele... Kawan é meu filho. Ele... Tá aqui do meu lado, mas ele não tá jogando. Ele grava com a gente aqui, mas ele não tá jogando. Ele normalmente não faz live. As lives eu faço. Ele tem preguiça de fazer live. Tá, beleza. Deixa eu deixar meus pedos aqui, ó. Vamos deixar meus pedos aqui. Vou deixar isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu escumendo aí os treinos. Aqui, ó. Aí... O que eu tenho que fazer agora? A área 212, eu tenho que quebrar três potes de moedas na melhor área. Que seria aquela área lá que é a minha melhor atualmente. Eu quero achar aqueles bolzão, galera. Deixa eu ver se tem algum lugar que tem um bolzão aqui. Esse top aqui, eu já... Eu não consigo mais comprar. Ah, consigo aqui. Ah, mas só vem esse. Ah, eu não posso pegar aqui. Ah, eu posso pegar os ovos em outros lugares também, ó. Aqui não tem ovo. Tem ovo lá? Não, não tô vendo. Aqui não tem. Também tem. É. Tá bom. Três potes. Tá, eu tenho que colocar os potes aqui, então, né? Vamos colocar os potes aqui. Pera aí. Poxa, eu vou colocar esse potinho mais básico aqui. Será que funciona? É... Hackei os pets pra dinheiro. Porque eu acho que pets dá dinheiro. Eu acho que dá também. Tem galera vendo os pets bem caro aí. Quem tiver, quiser jogar aqui comigo, me ajudar a quebrar os potes aqui. Galera, chega mais aqui nessa área aqui, ó. Vai me ajudar a quebrar os potes aqui, ó. Não sei se tem vaga pra entrar aqui no jogo. Não sei se tem no servidor, se tiver. Eu acho que tem pessoas que vendem sim. Pessoal, não esquece de também deixar aí o joinha, beleza? No vídeo aí, beleza? Deixa o joinha. Não esquece de deixar o joinha não. Deixa eu ver se esse pote que eu quebrei, ele contabiliza. Ah, ele contabiliza. Então, eu vou colocar lá. Vou colocar lá o pote. Colocar mais o pote aqui, ó. Pra quebrar o pote, né? Pra fazer aquela missão do pote ali. Quem tá aqui comigo? Tem alguém entrando? Pessoal aí comigo, hein? E aí, Arthur, beleza? Como é que tá as coisas? Vem aqui pra me ajudar, mano. Você é do time azul, cara. Você é do time verde, não, hein? Já tem um pote aí, já? Ah, já tem um pote. Quebrei o pote? Deixa eu ver. Já quebrei o pote, galera. Agora eu já posso vir. Comprar aqui. Essa área aqui. Área comprada. Eu vou vir pra essa área aqui agora. Que é a próxima área. Olha, tem uma coisa aqui pra gente pegar de poção. Tem esses ovos aqui, top. E... É isso. Vou deixar meus pets aqui. Deixar meus pets aqui. Vou abrir aqui esses dois presentes. Que vai vir um monte de coisa aqui. Deixa eu ver qual que é a missão aqui, então. Tá? A missão. A missão vai ser essa aqui. Área 213. Passa 10 animais de estimação arco-íris com o melhor ovo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que comprar vários ovos aqui, então. De arco-íris aqui. Beleza? Vai comprar ovos pra poder fazer de arco-íris. Vamos lá. Quem é bom de matemática aí, faz aí pra mim. Eu preciso de 10 ovos Rainbow. Não, ovos, eu lembro. Eu preciso de 10 pets Rainbow, né? Pets arco-íris. Pra mim fazer 10 pets arco-íris, eu preciso de 10 Golden. Pra mim fazer 10 Golden, eu preciso de 10 Normais. Então, eu precisaria de 10 pets iguais. Então, eu precisaria de quantos? Já respondeu o Arthur? Obrigado, Arthur. Eu preciso de 100 pets iguais. Ótimo. Então, eu peguei 50... Qual que é o que tá vendo aqui? Um pet diferente. Eu tenho que lembrar que pet que é. Deixa eu comprar mais. Não esqueço. É o hacker. É o hacker. Fácil, fácil. Mil? Não, é mil, cara. É mil, né? É mil. É mil. Isso aí. É mil. Nessa aí não é mil. Ô, Bruno, eu tô no mundo... Nesse mundo aqui, cara. Se você chegar aqui, você tem que ter o mundo desbloqueado, né? É... Tem que ter o mundo desbloqueado? Bugou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tô nesse mundo aqui, ó. Caverna Hacker. Tá? Lá no... Ó, na verdade eu tô neste mundo aqui. Pera aí. Eu tô aqui em mundo. No mundo tech, é esse aqui. É esse aqui, né? Terceiro mundo. E na área 212. Tá de boa, Arthur. Vou comprar aqui, galera. Rapidinho eu compro esses pets. Rapidão, ó. Comprar muito pet. Tem que ter mil, né? É tanto pet, cara, que tem que eu fico... Eu mesmo fico perdido na quantidade de pet que eu tenho. É esse aqui, né? Esse aqui. Esse aqui, ó. Que eu tô pegando, né? Tem 230 deles já. 51. Aceita trade aí no jogo, tá? Cadê o trade? Que isso, cara? Que isso? Não, pera aí. Que nooks. Isso aqui é 767 mil? É 777 mil? É isso mesmo que eu tô lendo aqui? Ou isso aqui tá bugado? Deixa eu aceitar. É 7 milhões, na verdade? É verdade. Não. Não é 7 milhões. Tem um... 583. 7 mil. Que isso? Pera aí. Mano, o que que é isso? Cadê o pet? Isso, ó. 7.561. 67.700. 767 mil pets. 767 mil 561. 767.561. 700 mil pets, velho. Esse é resultado de umas 20 horas abrindo, é isso? 20 horas? Caraca, mano. Não, e o do golden, né? Dourado. Você é louco. É pet demais, bicho. Você tá doido? Tá, deixa eu lá fazer os cooldowns, então. Eu só precisava de 10. Vamos lá. Tem que voltar, né? Toda vez ele vai voltando lá, né? Vamos voltar aqui. É, pet hack, cara. Mano, eu tenho 23k de pets hack. Vocês têm pet mais, gente? Tá doido. Deixa eu fazer aqui. Eu não preciso nem fazer tudo, né? Vou fazer. Ah, mas cadê os pets aqui? Ah, eles já são golden, não? Eu tô vacilando. Eu tô viajando. Aqui, ó. Vendo super computador aqui, ó. Aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Se eu fosse fazer, eu iria fazer esse ADD-6 mil pets. Não vamos fazer isso tudo, não. Vamos fazer só o que eu preciso. Nossa. Tá bom, vamos fazer isso aqui, ó. Tá bom, demais. Dá conta. Não, pet. Não precisava ter vindo. É isso que eu tenho só 7 horas no dia. E faço um monte de coisa no dia. Você deixa no AFK ali com autoclicker? Eu já fiz isso também, já. Pra pegar umas paradas. Naquele evento que tava rolando, eu peguei uns unhugs assim. Bom, faça 10 animais de estimação, arcoíriso, melhor ovo. Olha, mas... Não foi o melhor ovo, não, é? Esse pet que você me deu, é? Não foi, não, é? Esse aqui que é o meu melhor ovo. Não é o outro, eu tô enganado. É, aquele lá mesmo. É a última área. É esse aqui mesmo. Não foi, não, é? Ou eu fiz errado? Pera aí. Gente do céu. Eu fiz errado essa parada? Ué. Ah, aqui não tem como, tem que vir pra cá, né? Esse é o melhor que eu tenho. Ah, não é não, cara. Não é mesmo, não. É, o lugar que eu tô lá, esse pet ainda não é de lá, não. É esse pet aqui que eu tenho que fazer, ó. É esse aqui, ó. Ó. Entendeu? É esse aqui, ó. Deixa eu... Você tem aí dele? É esses aqui, ó. Fiz só que tá vendo três. Você tem dele? Beleza, valeu, então. Vou fazer aqui. Opa, não é aqui não, meu filho. É aqui. Aqui, ó. Vamos fazer só desse aqui, né? É o que eu preciso. Beleza. Agora eu vou lá fazer o seguinte. Vou lá pra área. Cara, é muita coisa, né, cara? Já vou comprar a próxima área. Valeu aí pela ajuda. Já comprei essa próxima área aqui. Aí, ó. O que que acontece? Eu já vou vir aqui. Deixa eu já comprar aqui o... Vou colocar o... A xalote, né? Agora é o a xalote. Vou deixar meus pets aqui. E já vi que você já me deu o da xalote também. Então, pra mim, é só nessa área. Eu preciso aqui quebrar três cometas na melhor área. Então, bora lá, galera. Quebrar três cometas aqui nessa melhor área aqui. Vamos jogar uns cometas aqui logo. Eu tenho cometa aqui, ó. Já existe um cometa aqui, já? Rapidinho a gente quebra os cometas aí, né? Falta só mais um cometa. Acho que já deu, né? Mas não deu ainda, não, é? Cadê o cometa? Vamos, cometa. Agora foi. Agora eu tenho que quebrar três potes de moeda. Agora eu tenho que colocar três potes de moeda aí, tá? Bora lá. Agora três potes de moeda aqui. Rapidão a gente quer ver esses potes de moeda. Olha, olha. Você tá... O pote até bugou ali. Caramba, velho. Isso tá muito sininho. Mais um pote. Falta só mais um pote. Colocar mais um pote aqui pra nós, ó. Beleza. E agora... Próximo. Quebrar 800 itens? Nossa. Tá bom, então, né? Entendi. Bungas. É isso mesmo? Quanto tempo? Beleza. Tudo jóia com você? Olha lá, galera. Tá só subindo aqui, ó. Ó. O número de potes quebráveis ali, porque os pets estão lá quebrando as paradas lá, ó. Tudo sim, beleza. Jóia demais. Isso aí. Alguém vai comprar jogo, pessoal? Se na hora que eu acabar esse do pet aqui, se alguém for comprar jogo, pode comprar. Depois, senão eu vou entrar em outro jogo. 568 itens quebrados. Falta pouco, pessoal. Falta pouco. Eu acho que essas paradinhas, elas não ajudam muito, não. Isso aqui, ó. Porque elas quebram muito rápido e não deixam os pets quebrarem, entendeu? Eu acho que não tá beleza quando os pets quebram. Você tá doido, velho. Olha só. Que isso. Olha isso. Bombardeio. Que bombardeio. Meu Deus. Vocês é bruto demais, gente. Tá doido. Olha lá. Agora tá indo mais rápido, tá vendo? Sem as bombas. Ó. Sem as bombas, tá indo rapidão. 700. 708, 706. Vai completar agora a missão aqui, hein? Vai completar agora aqui. É quase, pessoal. Quase que a gente vai tá fechando essa região. Vou comprar aqui. E é isso aí. Chegamos nessa região aqui, que é a última. Deixa eu desbloquear esse ovo aqui. Tem uns computadorzinhos lera aqui. Olha, veio um computador insano aqui. E isso aqui... Essa máquina de venda automática está esgotada. Volte mais tarde. Não tem nada aqui, não. Bom, galera. É o seguinte. Deixa eu voltar lá pra parada. Essa parte aqui, essa região aqui, já está concluída, tá? Essa região aqui já está concluída, que é a matriz hacker. Ok? Tudo concluído. Agora, a próxima seria a aldeia. Mas essa aldeia vai ficar pra uma... Um outro dia, beleza? Vai ficar pra um outro dia. De qualquer forma, eu peço que deixe o joinha aí. Quem não for inscrito, galera, se inscreve no canal. Deixa o joinha, por favor. Deixa bastante joinha pra ajudar aqui. E aí vai acabar o do dia, beleza? É isso aí. E aí vai começar.